E aí família, esse daí é um pouquinho do... Hoje é Toto Mate 2002, né? Rodando no PS4, né? Com o jogo GTA V, né? Vocês podem ver que o gráfico aí, né? Então, ó, cara, compensa, tá? Eu tinha comprado o anterior muito bom também, mas só que era o UC40 Com uma resolução inferior Que pra jogos assim deixou um pouco a desejar Dá pra jogar, viu que dá pra jogar Mas não é com a mesma qualidade, né? Porque o UC40 é 800 lumens E a resolução era 800 por 480 Já esse Tomate 2002 Ele é 3.000 lumens E a resolução dele já é bem melhor A resolução desse daqui é 800, né? Então já é uma coisinha bem melhor É 1080 por 800, na verdade Entendeu? Então é uma resolução muito melhor Eu recomendo, família Entendeu? Aí fica um pouquinho aí do vídeo aí pra vocês aí, ó GTA V aí Jogando um pouquinho pra demonstrar pra você a qualidade Claro que, pessoalmente, o gráfico é muito mais bonito, né? Pelo celular Não tem uma câmera muito boa assim Mas tem como você tá vendo assim Entendeu? Né? Vale a pena Vale a pena investimento Comprei pelo mercado livre Chegou rápido Entendeu? Vale a pena pra gente jogar numa tela maior Eu tô projetando na faixa de 65 polegados Pelo fato de não ter muito espaço, né? Minha sala de jogos que eu tenho aqui é um pouco reduzida Mas compensa Compensa aí Valeu, família Fica um pouquinho aí do GTA V aí pra vocês Tchau Tchau